E aí pessoal, sou a Carol Bormos e estou aqui na Som Clube Escola de Música para convidar vocês a estarem aqui comigo para o Workshop de Canto dia 11 do 2, terça-feira às 20 horas. Para mais informações, 3234-1000. A Som Clube fica na Avenida Braulio Pontos Nogueira, 903 Tiró. Spera você!